E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver Você vai conhecer agora, neste bloco do Carnaval 2024, o Samba Enredo da Escola Marambaia do Samba. Também com imagens do desfile do Carnaval de 2023, você confere agora como vai ser cantado o Samba Enredo da Marambaia do Samba do bairro de Fátima, da nossa querida Dona Célia, para você conferir. Música A Alvorada anuncia a fé, a luz que nos guia, na capa dócea a ser um menino, predestinado sagrado destino, cristão cavaleiro real, uma missão enfrentar todo o mal. A luz, nem no mar de fogo revelou Jesus, foi torturado e não resistiu, partiu em 23 de abril, na batalha o dragão derrotou, foi a imagem que o mundo eternizou. Na batalha o dragão derrotou, na batalha o dragão derrotou, na batalha o dragão derrotou, foi a imagem que o mundo eternizou. Toco o tambor pra Oguier, eu tenho sete espadas pra me defender, Oguier, meu pai, o filho de Jorge não cai. Toco o tambor pra Oguier, eu tenho sete espadas pra me defender, Oguier, meu pai, o filho de Jorge não cai. A fé, a fé, a fé, que move multidões, nas poemas, canções, padroeiro de tantas nações. És o quê? És o fiel cavaleiro, adorado pelo mundo inteiro. Atravessou o mar, atravessou o mar, e conquistou o povo brasileiro. És a luz, quem me guia, sou feliz, você da sua companhia. Demandas não me alcançarão, protegido é meu pavilhão. Mas a Maggi Jorge, nada vai me derrubar. Mas a Maggi Jorge, nada vai me derrubar. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver.